Família, estavam os filhos, a esposa, outras pessoas da família. Foi uma noite de terror ontem, lá na casa do prefeito. Os bandidos entraram, fizeram limpa. Agora a polícia está investigando para saber se eles tinham informação se era a casa do prefeito ou não. Com certeza, quando se rouba uma autoridade dessa de um município, a Secretaria de Segurança do Estado já designa também outros investigadores para esclarecer e meter na cadeia quem praticou roubo. Vamos ver a reportagem, quem tem mais detalhes, quem conta para a gente é Evandro Mandador e tem imagem de câmera de segurança. A gente borrou a imagem, por quê? Porque as pessoas que estão ali na imagem são os familiares do prefeito e a gente não quer expor, né? E os bandidos ficaram ali andando para lá e para cá. Veja a reportagem. A família foi surpreendida quando chegava em casa, por volta das 10 da noite deste último domingo. Os dois bandidos, armados, anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences do prefeito, da primeira-dama, dos filhos, da namorada de um dos filhos e da avó. Enquanto um fica próximo à família, o outro vasculha a casa em busca de objetos de valor. Os criminosos pareciam tranquilos e reviraram bolsas e carteiras sem se preocupar. Nada é poupado, nem mesmo a aliança do prefeito e colares. Depois de cerca de 10 minutos no imóvel, os assaltantes fugiram. O assalto aconteceu na pequena cidade de Guairaçá, na região de Paranavaí, município com cerca de 7 mil habitantes. Logo após o roubo, a polícia militar registrou o boletim de ocorrência para iniciar a investigação juntamente com a polícia civil. De acordo com as primeiras informações que foram levantadas, os suspeitos não seriam da pequena cidade. Até o momento, ninguém foi preso. O veículo da família também foi levado na ação criminosa. Os investigadores acionaram também a equipe de identificação que recolheram impressões digitais na residência que fica no centro de Guairaçá. A prefeitura não emitiu nenhuma nota e o prefeito não está na cidade. Aí o prefeito, deixa a imagem no ar aí para mim fazer um favor. Ali, de azul aqui embaixo, é o prefeito. Esse aí que vem ameaçando é um bandido lá com a arma na mão. Te percebe que ele está com a arma na mão. Aí eles vão rendendo o restante dos familiares. E vai rendendo lá. Provavelmente ele deve ser filhos, né? E depois eles vão rendendo ali mais pessoas da família. Rende também ali a esposa do prefeito. E aí eles vão rendendo todo mundo que está na casa. E depois, olha lá, eles foram roubando joias de um, joia do outro. Foram pegando dinheiro, foram pegando as informações. E o caso realmente chamou a atenção. A polícia está atrás dos dois marginais. A família do prefeito estava chegando em casa no momento ali que os bandidos acabaram ali vendo ali a presença dos marginais. E acabou rendendo ali todo mundo e o assalto aconteceu. Claro que agora a polícia está atrás para ver se consegue localizar os bandidos, os marginais. Bruno Guedes está me chamando com mais informações. Diga lá qual que é a notícia, Bruno. Sal, mais uma casa aí que acabou sendo atingida por um incêndio, viu? Só que dessa vez ali em Colorado. E a casa de madeira ficou bastante destruída ali no local. Inclusive a gente tem as imagens do fogo ali, viu, Sal? Porque no momento do incêndio não tinha ninguém na residência. E aí o fogo se alastrou rapidamente justamente pela casa ser de madeira, né? Esse vento também que está desde todo o final de semana aí. Esse fato aconteceu no final de semana. Então a casa ficou totalmente destruída. O que aconteceu ainda não se sabe, viu, Sal? A polícia está investigando para saber se por acaso foi um incêndio criminoso ou se foi alguma outra causa que causou ali, um curto-circuito, alguma coisa assim. Mas a casa ali ficou destruída. Colorado, isso, Bruno? Isso mesmo, cidade de Colorado. A gente vê a imagem aí do telespectador, né? Olha como é que o fogo realmente tomou conta da residência, o clarão ali, que realmente o prejuízo deve ter sido muito grande. Quero dar um alô para o povo lá de Colorado. Colorado, com certeza, o pessoal sabe onde é a casa que queimou. Dá uma força para a família, porque nesse momento aí, com certeza, eles precisam de apoio, de força, de doação da população para se erguer, reerguer novamente. Eu vou perguntar para você, você já está querendo ir embora já? Eu? Para fazer a reportagem? Sal, eu vou no que você mandar. Aqui não tem conversa. Olha, para você ver como é que o menino mudou da água para o vinho depois que ele voltou, hein? Se você falar fica, eu fico. Se você falar vou, eu vou. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para você. Hã? Uma notícia. Eu não sei se você...